Marcelo, boa noite, parabéns pela vitória. Queria falar sobre o Soteudo, na verdade, um jogador que a gente acabou não citando, acho que fez uma partida muito boa, a assistência corrobora isso. Só que tem jogos que ele tem aparecido mais no meio, jogos que ele aparece mais na ponta. Queria saber a sua leitura sobre isso, se não for entregar para o adversário, é claro, mas porque é uma variação interessante ali do Soteudo. Não, é, tu tem razão, a gente pensa no Soteudo de repente até ele vir na frente dos dois volantes, ele gosta de fazer muito isso, e com dois atacantes, entendeu? A gente, exato, a gente tem essa chance, inclusive antes que eu ia colocar o Patati, não sei se vocês viram, ele ia vir para essa função, entendeu? Só como saiu o gol, eu segurei o Patati, porque não precisava mais ficar tão aberto, coloquei o João, que é um lateral que, bem no jogo aéreo, que tem a força física muito boa, entendeu? O Maximiliano fez esse 10 ali, que já fez por trás, gosta de fazer, e a gente procurou colocar a equipe centrada para o final do jogo, porque sabia que ia ter bola aérea, né? Então a bola aérea deles é muito perigosa, mas a sua pergunta tem a ver porque é um cara que a gente pode usar tanto por dentro, por fora, no intervalo colocamos por fora porque a gente precisava abrir o time dos caras, mas é isso aí, ele é um cara... E assim, o Soteudo, cara, ele é um jogador importantíssimo, não só ele, mas ele é um cara que desequilibra pelo jogo dele, ele é um cara diferente, e ele está trabalhando demais, cara. Não foi à toa o que ele fez aí na Venezuela nos dois jogos da seleção. Ele está indo para a academia, voltando, treinando, ele está muito centrado no que ele está fazendo, está feliz, está com aquela filhinha nova aí. Cara, isso está sendo super importante para ele, um cara que, não só ele como todos, mas um cara que está se dedicando muito ao clube, por tudo o que passou ainda, está aí muito firme, muito fiel no propósito de deixar o Santos no seu devido lugar, não só ele como todos, e vamos seguir na nossa batalha. Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noroia, este é o Eu Vim de Santos, e como vocês já viram na minha pergunta para o Marcelo Fernandes na coletiva após o jogo contra o Coritiba, a gente vai falar de Soteudo, porque para mim ele explica muito, o que o Soteudo fez em campo, explica muito a mudança tática do primeiro para o segundo tempo na vitória, o Santos que começou no 3-5-2 com o Soteudo bem centralizado, jogando atrás do Marcos Leonardo, no segundo tempo contra um Coritiba com um a menos, colocou o Furt na área e abriu o Soteudo, deixando o Lucas Lima meio que como o meia isolado. Acho que essa é a questão que a gente tem que mostrar aqui, é um vídeo tático, não vou ficar mostrando os dribles do Soteudo ou elogiando, muito menos criticando a atuação dele, é só para a gente usar o Soteudo para explicar a variação tática que houve nessa partida, acho que ontem a gente precisou falar um pouco da arbitragem do VAR, então eu fiquei devendo um vídeo tático, pagarei agora. Não vamos enrolar, separei lances do primeiro tempo com ele centralizado, lances do segundo com ele aberto na ponta. Nos jogos recentes, lembrando que ele não atuou contra o Palmeiras nem contra o Inter, a gente tem visto mais o Soteudo centralizado, só que no segundo tempo contra o Coritiba e também no segundo contra o Braga, se eu não estou enganado, acho que foi, é foi, porque mudou, com o Santos perdendo mudou a formação, o Soteudo foi aberto de novo na esquerda. Então vamos mostrar, contra o Coritiba rolou isso no intervalo e algumas coisas ao redor dessa mudança também foram alteradas. Primeiro lance aqui, vocês vão ver João Basso fazendo o lançamento com o placar, é tão cedo no jogo que nem apareceu. O apito inicial, deixa eu maximizar aqui para ficar um pouco melhor. Vai rolar o lançamento, no primeiro lance do Santos vocês vão ver o Soteudo já mais no meio, meio para a direita até, que não é algo que ele tem feito muito. A bola vai até parar nele, depois ajeitado no Marcos. Ele vai perder a bola, só para vocês terem uma noção mesmo do posicionamento, ele recebendo do meio para a direita, que não é algo que no tradicional Soteudo a gente vê, a gente costuma vê-lo mais direto na esquerda. Vou avançar uns bons minutos aqui, olha a Zetinha, está aqui, obrigado, mas ainda no primeiro tempo, todos esses lances são do primeiro tempo. e depois eu passo para o segundo. A gente maximiza e vai. Essa bola vai ser lançada agora pelo Joaquim e vocês vão ver o Soteudo mais no meio. O Soteudo na tradicional posição dele já estaria por aqui, mas com apenas dois atacantes, ele e o Marcos, as pontas são deixadas para os laterais. Você pode ver o Lucas Braga subindo aqui e no cantinho o Kevson. Então o Soteudo vem para o meio, mais ao lado do Lucas Lima. Como a gente pode observar, a bola vai cair no pé do Soteudo e o Kevson vai passar. Então o Kevson, quando está em campo, tem essa função. De novo, não é sobre o lance dar certo, inclusive deu errado, é sobre o posicionamento. A gente vai avançar um pouquinho mais para... Agora eu vou estar um pouquinho menos. Aqui. A gente maximiza de novo. Onde está o Soteudo? Vocês nem estão vendo ele na tela ainda, mas vocês vão ver em instantes. O Braga chega pela direita e o Soteudo vai pegar a sobra aqui, no meio. Ele vai até bater para o gol. Cara, não tem mais jogador de meio do que isso. Ele está exatamente no centro do campo, no centro da meia-lua. Pode armar a jogada. Agora, no intervalo, os membros do canal podem confirmar nos comentários, caso estejam assistindo, que no intervalo do jogo, no finalzinho do primeiro tempo, na verdade, eu estava no setor de imprensa lá da Vila, eu mandei mensagem falando, eu acho que o Santos está muito ausente da área. Não tem tanta gente. Com o Coritiba com a menos, bota o Furti para o Soteudo e para o Lucas Lima terem para quem passar na frente. Olha aqui como o Coritiba tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis caras em volta do Marcos Leonardo. Não tinha como a bola chegar. Com mais um, pelo menos, dividiria a atenção da defesa. O Soteudo vai dar um chute fraco, o goleiro vai pegar, mas ele, de armador, no contra-ataque é uma coisa. Pensa no gol contra o Grêmio. Primeiro gol contra o Grêmio, não do Furti, claro, o gol do Marcos Leonardo. O Rincon pega a bola, dá no Soteudo no meio, e o Soteudo sai no contra-ataque para achar o próprio Marcos Leonardo para fazer o gol. É um contra-ataque veloz. Ou, quando tem mais gente na área com a bola, pensa no próprio gol do Soteudo contra o Vasco. O Rincon recebe, o Soteudo sai do meio, faz o giro, tem vídeo aqui no canal mostrando isso. Vai para a direita bater para o gol. Aqui ele não tinha para mim passar, tem pouca gente, não tem movimentação. Mas ele estava no meio, é o que eu estou mostrando. Bom, o penúltimo lance do primeiro tempo que eu vou mostrar é o próximo, que está... Opa, aqui. João Paulo chuta a bola, inclusive na direção do Soteudo, que está do meio para a direita. Ele vai perder de cabeça, obviamente. Mas a jogada vai voltar a ficar com o Santos. Aí o Kevson vai para a ponta, olha onde está o Soteudo. Ele não está de ponta esquerda. No segundo tempo, isso vai mudar totalmente. Só que, de novo, se o Soteudo não está lá para ajudar, ele vai ter que ir para a área, porque o Marcos foi ajudar, o Lucas Lima ainda está para trás, o Santos fica com pouca gente no ataque, né? Nesse sistema de 3-5-2, tendo que jogar com a bola. No contra-ataque, tudo bem, porque você vai ter menos zagueiro posicionado lá atrás, você sai com menos gente, mas vai encontrar menos gente para te roubar a bola. Aqui, com o Santos jogando com a bola, o Coritiba trancou lá atrás e o Santos tinha dificuldades no ataque. O Soteudo isolado até consegue uma inversão, Marcos, para o Lucas, mas o Soteudo não é centroavante. Ele está aqui para brigar pela bola aérea, não vai conseguir. Então, no contra-ataque, é interessante ter o Soteudo de meia. Porque, num jogo contra um time que não quer ter a bola, como foi contra o Coritiba, o Santos já encontrou mais dificuldade nesse posicionamento. E a gente vai ter o último lance do primeiro tempo para explicar isso. O escanteio, o cochei quase morre. E a gente vai parar aqui. Olha o Soteudo aqui no meio, recebendo essa bola do Piavisson, inclusive. Aí ele vai dar uma recuada e vai falar algo que o Marcelo falou nesse trecho que a gente viu. Ele vai buscar lá atrás, jogando na frente dos volantes, centralizado, e tabelando com o Lucas Lima. O Kevison ocupa esse espaço da ponta, mas, de novo, o Santos tem pouca gente na área. Não consegue. Em relação à quantidade de caras do Coritiba, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito caras do Coritiba, o Santos tem pouco. Aí bola aérea do Kevison para o Soteudo, o que você vai fazer nesse lance? Provavelmente nada, como aconteceu. Mas, no segundo tempo, tudo foi mudado. O Santos voltou no 4-4-2, entrou o Furt no lugar do próprio Kevison. Peraí que eu adiantei demais aqui. O Maxi... Aliás, eu estava mostrando o Furt ali. O Maxi também depois vai entrar no meio. Mas o Santos começou... Aqui? Aqui. A ter o Soteudo totalmente aberto. Você pega um contra-ataque, o Jean Lucas conduz e o Soteudo está aqui. Está aqui na beira do campo, que é onde ele vai receber essa bola. E aí a gente vai observar a tabela. Primeiro ele passa para o Lucas Lima, que agora sim é um homem de frente. Tem o Furt e tem o Marcos Leonardo. Tem dois caras na área já para trabalhar essa bola. Já não está numa diminuição... Não, diminuição não. Já não está numa inferioridade, perdão, numérica em relação às agrocoletivas. O Furt vai fazer esse pivô, soltar no Lucas, que vai tentar devolver para o Furt em vez de bater para o gol. Sabe Deus por quê? Mas enfim, o posicionamento do Soteudo já começou a mudar aí, por ter dois atacantes. A gente avança um pouquinho. Deixa eu só ver o número aqui, né? Claro. Ah, é exatamente aqui. De novo vem o Santos pela esquerda, o Soteudo aberto. E vai tentar a sua jogada individual. Ele vai sofrer uma falta. Mas é o Soteudo por aí, ó. No primeiro tempo, quem fazia isso? Era o Kevson, que basicamente o Soteudo está jogado do lado ofensivo. Ele joga a bola na frente e tenta correr. O Soteudo tem essa habilidade. Bom, penúltimo lance do vídeo. A gente vai avançar um pouco. 34, peraí. Aqui. Me incomoda um pouco quando ele fica isolado, assim. Mas, ó, quando o Marcos se mexe e recebe, se é o primeiro tempo o Soteudo dá essa bola para o Marcos, não vai ter ninguém aqui. Com essa troca, o Marcos vai buscar o toque para o Furt. Não vai dar nada. O Marcos, inclusive, vai arrancar o cruzamento. Mas tem o Furt, tem o Lucas ainda entrando. Pelo menos ficou alguém na área. Já foi uma mudança ao redor dessa troca de posição do Soteudo. E o último lance, claro, eu vou mostrar o gol só para a gente lembrar que, sim, sai do pé do Soteudo o tento do Santos, que nos salvou. Um escanteio curto. O Lucas toca no Soteudo. Que, claro, pelo setor esquerdo, leva a bola em linha de fundo. E toca na cabeça do Marcos, livre, glória a Deus, 2x1 para o Santos. Então é isso. É só para mostrar que o Soteudo teve dois posicionamentos diferentes nesse jogo. E que coisas mudam ao redor dele. Quando ele está na esquerda, imagine que o Kevson não vai estar em campo. Se o Kevson estiver, não vai ter o Dodô. Vai ser só um dos dois. É coisa simples, falando. Mas é só para a gente ter uma noção do que acontece. Quando o Soteudo está no meio, um, o Lucas Lima parece muito menos. Por mim, tudo bem. E dois, a área está ficando vazia. Tem que ser no contra-ataque. No jogo contra o Palmeiras, por exemplo, o Soteudo faria a função meio que do Jean Lucas. A gente chegou aqui para mostrar no canal. Vai puxar esse contra-ataque. Contra o Vasco, contra o Grêmio, é só pensar nos gols. Contra o Coxa, que estava mais defensivo, ficou um pouco difícil. Então foi uma atitude inteligente, na minha visão do Marcelo, jogar o Soteudo para lá e ter mais um cara na área. Porque o Santos estava em inferioridade numérica até o Furti entrar. Tá certo? Vídeo tático. Deixa eu só agradecer aos membros do canal. A todos os novos que chegaram nas últimas duas semanas. E a todos os antigos que... Não todos estão nessa arte. Eu sempre vou revezando. A cada semana eu vou colocando novos nomes. E muito obrigado por manter o canal vivo. Dar essa possibilidade de eu viver disso aqui. É um prazer enorme. E... Perdão, engasguei. E... O que eu ia falar? Ah, sim. Sobre o resumão. A gente não vai ter resumão, pelo menos até o fim da temporada. Não do ano necessariamente, Mas até o fim do campeonato. Porque... Acho que as notícias importantes agora viram um vídeo de qualquer jeito. Resumão é mais para situações de mercado. Alguns boatos, assim. A gente vai deixar o resumão de lado até o ano que vem. Ou até a temporada que vem. Na pré-temporada. No meio de dezembro. Tá certo? Muito obrigado aos membros. Muito obrigado aos inscritos. Amanhã tem clássico, né? Ah, meu Deus. Tchau.